Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer o último Leituras do mês de 2020 e também o último vídeo de 2020, porque esse ano tivemos, assim, bastante coisa aqui, né? O canal cresceu, estamos chegando a quase 300 inscritos, lá no Instagram são quase 850 seguidores, então se você não nos segue no Instagram, dá uma olhadinha lá, tem mais conteúdos além do que tem aqui, entendeu? E lá sai, assim, com uma periodicidade mais ágil, se eu posso dizer assim. Então esse vídeo aqui, ele vai reunir todas as leituras de dezembro, para você que talvez esteja caindo de paraquedas aqui. Eu não li tanta coisa, mas o que eu li foi, assim, coisas pontuais, sabe? Coisas boas. Eu gostei do mês de dezembro porque ele teve qualidade, e às vezes qualidade é melhor do que quantidade, não é mesmo? E também, olha, eu tenho alguns vídeos para soltar no início de janeiro. Por exemplo, 10 melhores quadrinhos lançados em 2020, ele vai sair em janeiro, então, espere aí o segundo prêmio quadrinístico, foca nos nerds, e tem também a retrospectiva, o balanço geral de leituras do ano, onde eu vou falar aí se eu alcancei as minhas metas de leitura, vou falar sobre o melhor quadrinho, sobre o melhor livro, e ele vai sair depois dos 10 melhores quadrinhos de 2020, porque eu vou dar, se eu falar antes, eu vou dar spoiler, entendeu? Então, enfim, espere aí que janeiro vai ter esses vídeos e também algumas novidades, e aí eu comunico em janeiro, beleza? Então já se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Foca nos Nerds. Me siga no Instagram, me siga no Instagram, eu faço algumas coisinhas também lá. E no mais, é isso. Carlos, por favor, solte a última vinheta de 2020. Como eu disse, não li tanta coisa, mas, assim, quase tudo que eu li foi de muita qualidade. Na verdade, tudo aqui eu gostei, para falar a verdade. Vamos começar pelo livro, o último livro de 2020 foi A Espada dos Reis, a sequência aí de Crônicas Saxônicas, o décimo segundo livro, esta maravilha que eu acompanho desde 2015, do escritor Bernard Cornwell, que eu amo de paixão, é meu escritor favorito, tá? É o que eu mais tenho coisas aqui, enfim, e eu gosto muito da forma como ele narra todos os acontecimentos. Isso aqui é ficção histórica, para quem não sabe, então tem muita história aqui dentro, você vai aprender bastante com isso aqui. É a incursão dos vikings até as terras anglo-saxãs. E aqui a gente acompanha a jornada do Uhtred de Bemberburg, que é um cara maravilhoso, é meu personagem, assim, que eu amo, amo, amo. Acho que é o personagem literário que eu mais gostei na vida, porque ele é muito, muito foda. Nesse livro, ele mostra ainda mais porque ele é o Senhor da Guerra, tá? O que eu vou dizer é isso, para quem não acompanha, tem uma longa jornada aí, são 12 livros ao total, a Record deve lançar o último ano que vem, primeiro semestre, e só acompanha. Depois volta aqui e fala, Andrew, você estava certo, esse cara é incrível. Agora vamos com um mangá que eu tenho gostado e esse foi bom demais. Foi bom demais, Vinland Saga, volume 3, que reúne aqui no caso os volumes 5 e 6 originais. Por quê? Porque essa versão aqui é a Deluxe, então ela está compilando aí dois volumes originais. Já saiu até o sexto volume, em janeiro já saiu o sétimo. Eu estou atrasado, mas é porque isso aqui é um pouquinho mais caro, então você vai pegando de acordo com promoções. Só que mesmo eu peguei por R$30, o preço de capa dele é R$44,90. E aqui a gente tem o Torfin, né? A jornada do Torfin, assim como tem ali a jornada do Uhtred, a gente tem aqui a jornada do Torfin, que busca vingança, porque o Askeladd, que é um mercenário ali do povo nórdico, ele matou o pai do Torfin, que é o Thors. E cara, esse carinha aqui também é foda, ele luta pra caramba. Ele vai lutar aqui nesses volumes com o Torkel, e quem acompanha já sabe do que eu estou falando, né? Mas é um, assim, um mangá que fala muito sobre vingança, mas tem um tom poético, principalmente nesse volume aqui. Se você não acompanha, mas gosta aí desse tipo de assunto, né? Ficção histórica envolvendo nórdicos e anglo-saxões, procure porque é muito bom, tá? Agora vamos pra um quadrinho que teve vídeo no canal, tá? Pagando por Sexo, do Chester Brown. Gostei muito, tem vídeo no canal, então dá uma conferida, porque é um quadrinho que fala sobre prostituição, sobre a banalização da prostituição. Fala sobre machismo, fala sobre as dificuldades que as prostitutas, né? As profissionais do sexo enfrentam ao longo da vida, enfim. É um quadrinho autobiográfico que eu achei muito bom, muito bom mesmo. Isso aqui, pra você ter uma noção, já figurou aí em primeiro lugar dos mais vendidos do New York Times, tá bom? Só pra você ter noção. Enfim, é um baita quadrinho, é uma baita experiência que você vai ter aqui, e é só isso que eu preciso dizer. Agora, outro quadrinho que também é autobiográfico e que é vencedor do Eisner, então ele esteve aí como o melhor quadrinho, um dos melhores quadrinhos de 2020. Eu tô falando aqui de Eles Nos Chamavam de Inimigo, do Jar Takei, sim, o ator de Star Trek. Cara, é uma experiência também incrível aqui, ele conta como ele sobreviveu, como ele passou por todos aqueles anos de Segunda Guerra Mundial, onde o povo dele, né, nipo-americanos, descendentes japoneses, enfim, e japoneses também, tiveram suas vidas, assim, tomadas por um certo período, onde eles foram trancafiados em campos de concentração nipo-americanos. Então é uma história maravilhosa, também tem vídeo no canal, pra você saber mais, ficar mais por dentro desse quadrinho, dá uma olhada aí, que você vai entender que é um quadrinho, assim, que vai te trazer informações extremamente incríveis, mas perturbadoras. Agora vamos para três quadrinhos que não tiveram vídeo no canal, mas tá um melhor que o outro. Começa legal, fica bom no segundo volume, e no terceiro, puh, explode cabeças. Tô falando aqui de Thanos, volumes 1, 2 e 3. Os dois primeiros escritos por Jeff Lemire, que vai aparecer daqui a pouco, é um quadrinista que eu amo bastante, o primeiro volume eu achei ok, o segundo volume eu achei bom, achei que evoluiu, e o terceiro volume, que é do Donny Cates, é de explodir a cabeça, é um quadrinho, assim, sensacional de super-herói, muito bom mesmo. Esses três volumes, eles contam a história do Thanos, a trajetória do Thanos, até, digamos, a sua vitória. E aqui você vai ter muitos personagens em cena, você vai ter Vingadores, você vai ter o Thanos, você vai ter o Thanos lutando ao lado dos Vingadores, você vai ter o motoqueiro fantasma, motoqueiro fantasma cósmico, que é o Frank Castle, enfim, é de explodir a cabeça, tem surfista prateado, tem Galactus, é muita coisa, é muita coisa mesmo. É um quadrinho que eu gostei bastante, principalmente o terceiro volume, acho que ele traz aquele massaveísmo muito latente, só que de uma maneira, assim, primorosa, sabe, porque ele executa aqui, principalmente o Donny Cates, ele executa tudo isso de uma maneira, assim, de, nossa, explodir sua cabeça mesmo, não tem nem o que falar. Então, assim, são três volumes, você vai ter aqui tudo fechadinho, acho que vale a pena correr atrás se você nunca leu, e, assim, é muito bom, só isso. Vamos agora finalizar com dois quadrinhos que também tiveram um vídeo no canal, então você vê aí pelas leituras que eu tive, assim, quadrinhos bons, né, que foram lidos, né, agora eu tô falando aqui de Jeff Lemire com Royal City, é um quadrinho que eu também gostei, é uma pegada muito característica do Jeff Lemire, de falar sobre família, sobre conflitos familiares, então é um quadrinho muito bom, que eu acho que não está entre, sei lá, o top 3 do autor, mas que eu acho que no top 10 entra fácil, 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 talvez até o top 5, tá, é bom, e é só o primeiro volume, então isso aqui tem a tendência a melhorar, a tendência que ela deve lançar aí no próximo ano, os dois volumes, enfim, e tô aguardando ansiosamente porque eu gostei e devorei numa tacada só. E pra finalizar, Ogiva, do Bruno Zago, Guilherme Petreca, que tem desenhos, assim, primorosos, maravilhosos, incríveis, você também pode acompanhar o vídeo aí em cima, onde eu falo sobre essa obra aqui, que eu achei ok, eu achei na média do roteiro, a arte é impecável, a arte é maravilhosa, sabe, um desbonte. Então, é um quadrinho que vale a pena, tá, comprei, acho que logo que saiu, então veio com bookplate, foi um preço que eu achei justo, por uma edição que tá maravilhosa, uma edição, não tem nem o que falar, né, é chover no molhado falar das edições do Pipoca e Nankin, que aliás ganhou recentemente o prêmio aí de melhor editora, né, por 3 anos consecutivos de HQ Mix, né, se eu não estiver enganado, enfim, é um quadrinho que eu acho que vai agradar alguns e outros nem tanto, como tem sido debatido a internet afora. Enfim, galera, essas foram as leituras de dezembro, como eu disse, um mês que não li tanta coisa, mas li coisas de qualidade. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já espere que em janeiro, lá no finalzinho de janeiro, já deve sair outro, como agora virou um clássico aqui, virou um clássico, Leituras do Mês é um clássico do Focam os Nerds. E no mais, leia quadrinhos, leia livros, leia mangás, porque todos eles, todos eles são vida. Forte abraço, feliz ano novo pra você. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma